Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Koi, estamos aqui de volta com Horizon Zero Dawn, versão de PC, rolou atualização de placa de vídeo, rolou atualização do driver da placa de vídeo, o jogo também teve atualização, e agora estou utilizando as configurações mais ou menos recomendadas para o meu hardware, mas enfim, estamos jogando aqui, eu estou curtindo para caramba o jogo, espero que vocês estejam gostando, curtindo também, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, e me seguir no Twitch, o twitch.tv.paulocoi, onde eu gravo os vídeos ao vivo. Vamos lá, aqui a gente veio para cá, para essa área, que é uma área tipo, para fazer desafinos, uns desafios meio bolado, vamos falar com esse cara aqui. Pronta para mais uma? Mais uma o quê? Eu não fiz nenhuma. Pronta para escolher sua prova? Beleza, então vamos lá, já tinha feito aquelas perguntas para o cara, então, prova das peças. Essa sua habilidade com arco e flecha, derrubando peças das costas de cortadores o mais rápido possível. Perfeito, vou contar o tempo quando descer uma corda. Acorda, irmão. Acho que é para cá. Vamos embora. Valendo! A gente precisa localizar cortadores. Olá, amigo. Ah, todo mundo foi embora. E aí? E aí? Ah, tenho que ajustar a sensibilidade aqui do... Cara, ele zerou a configuração toda do jogo, cara. Nossa, agora sim! E aí? E aí? E aí? Ah, não tem como reiniciar, né? Não tem como reiniciar. E aí? Caraca, eu já perdi, entendi. O que é isso? Eita! O cara não tava conseguindo acertar de jeito nenhum. Prova concluída? Não foi tão bem concluída, né, cara? Convenhamos. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Cara, que equilíbrio maravilhoso dessa mulher, hein? Meu amigo. Vamos lá, vou tentar fazer de novo. Tentar ser mais efetivo agora. Tipo assim, dá pra fazer em... Dá pra fazer em dois minutos, cara. Eu que... Não peguei o ritmo. Não tinha entendido. Mas, porra, minha primeira tentativa, cara. Eu mereço um desconto. Cadê? 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 Olá! Marca as obdidas. Bronze, vamos pegar... Vamos tentar o prata. Aguarde, confia, irmão. Cheguei ainda. Cheguei no nível 9. Puts. Tá, tem que descer a tirolesa. Valendo! Se eu descobrir... Sech. Calma, calma. Puts. Ah, é um minuto. Porra, não deu, cara. Não vai dar. Agora fica mais fácil. Não, 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 não. Só mais um. Só falta um. GG! Boa, garoto. Um minuto e trinta e nove. Isso porque deu errado, malandro. Cara, agora o jogo tá... Tá rodando muito, muito gostosinho. Calma. Eu vou ser atopalado aqui. Agora é só ficar longe deles. Ah, como é que foi que eu subi da outra vez? Ah, por aqui. Ah, como é que foi? Você vai chamar o cavalo? Ah, meu amigo. Eu tenho um cavalo, brother. Fica andando a pé. Tô louco? Esquece. O cavalo tá pra onde eu tô indo, então. Esquece. Cara, eu já falei pra você esquecer, cara. Eu tô ok, já. Não, não. É você, não. Mole, mole. Prova de troncos. Prova de troncos. Prova testa a sua habilidade de usar o ambiente como vantagem. Acerte os troncos para que caiam, esmagando as máquinas. Lembre-se, você pode usar o estilingue explosivo pra assustar as máquinas e levá-las até onde quiser que elas vão. Eu gosto desse. Desça por uma corda e contarei o tempo. Ok. Eu não tenho um estilingue ainda. Saindo da área de prova? Ué. Bom, eu fiquei sem entender como é que funciona essa prova. De que troncos é que ele tá falando? Aqueles. Pegadinha do malandro. Talvez tenha uma forma de converter ela, mas eu não vou descobrir. Oi. GG. Ai, caramba. Acidentalmente deu certo. Quietinho agora. Quietinho agora. Quietinho agora. Como você... De primeira, já ganhou um sol ardente. Você é boa, mesmo sendo Nora. Olha aí. Cara, eu peguei o de ouro. O de tronco, o de tronco eu já peguei o de ouro. Ai, papai. Cabos explosivos? Vamos lá, vamos ver. Já estamos fazendo isso aqui, vamos terminar logo. Nesta prova, você deve derrubar cortadores com cabos explosivos. Mas precisará de armadilheira carga e de munição para isso. Talvez meu amigo tenha isso à venda. Hum, ficou muito... Agora ficou complexo demais. Eu vou nessa. Beleza. Eu vou pensar, vou pensar direitinho. Vamos passar aqui de nível. Caraca, a gente está com dois pontos de habilidade. Eu quero lembrar qual era o caminho que eu estava querendo fazer. Aqui, G3. Mira equilibrada. Beleza. Use armas de ataque à distância enquanto se equilibra em cordas. Interessante. Não. Acerto crítico. Acertos críticos causam mais dano. Aperte R1 para realizar um ataque... É... Um ataque causado muito dano a inimigos caídos. Conversão de combate. Aumenta o tempo. Não, mas convertido. Uh! Cara, isso aqui é para converter uma máquina para ser um... Um aliado meu? Interessante, hein? Acumuladora. Coleta montada. Puts, com certeza. Com certeza, meu amigo. Agora já era. Agora não tem muito o que fazer. Estou pensando... Não, eu acho que eu vou aceitar esse desafio. Vamos aceitar esse último desafio. Vamos lá. Cabos explosivos. Você deve derrubar cortadores com cabos explosivos. Mas precisará de armadilheira carga e de munição para isso. Talvez meu amigo tenha isso à venda. Ele não me permitiu... Fazer a prova. Volte quando estiver pronta. Vamos vir então aqui. Vamos voltar aqui para as nossas missões. Temos algumas missões secundárias. Ainda não. Tarefas. Tem o lance da caça aqui. Então, né, velho? Só falta um para a gente concluir, né? A gente já mandou bem. Caça para a ordem? Era essa? Para provar suas habilidades na ordem dos caçadores, a Loi precisa caçar uma série de máquinas. Complete três provas. Em qualquer um dos campos de caça e ganha três recompensas de meio sol. Ok. Falta pouco. Então, rastro da chefe guerreira. Ah, pronto. Lembrei. A gente está... A gente está procurando a... A brodinha lá, que é famosona. Que era líder dos... Os valentes. Ou alguma coisa do tipo. E aí, amigo? Tem que desacelerar o cavalo, bicho. Tem que desacelerar o cavalo, bicho. Tem que desacelerar o cavalo, bicho. Vamos ver se a gente pode vender alguma coisa aqui Pensando se eu vendo essas coisas aqui Porque a gente pode comprar Ah, mas... Ah, entendi Mas além dos cacos, caco eu tenho o suficiente Mas eu preciso de uma lente de carapaça Então, na verdade, pra negociar eu não preciso só dos cacos E qualquer outra peça, eu preciso de peças específicas pra poder comprar itens específicos Tá bom, cara, valeu Deixa eu seguir o baile aqui Na verdade Pra lá O que ele tá pegando, irmão? Viu? Ninguém sente pena desse aqui Quem era ele? Um ladrão Escrafizador assassino Do tipo que suja o nome de bandidos honestos Val me disse que haveria emboscadas de bandidos na estrada Comunidades abertas Fala com o Neil, perto do acampamento da sede do diabo Traca, sério? Vamo lá Meu foco tá captando outro tipo de sinal Será que dá pra analisá-lo? Transmissão da mãe E... Ah Sinal desconhecido Sinal desconhecido Transmissão em curso Peraí Pescoção Sede do diabo Ou sede do diabo Investigue o sinal Atividades abertas Caraca, velho Aparecendo um milhão de coisas pra fazer agora Vamo lá que agora eu fiquei curioso Vamo lá que agora eu fiquei curioso Essa ruína deve ser a sede do diabo Uma cidade dos antigos Do mundo metálico Bora, cavadinho Eu acho melhor você ficar aqui O cara já apareceu A atualização de outra Da missão aqui, cara Deixa quieto Já tá aqui, foco no pescoção Um pescoção Do jeito que o Ross te descreveu O sinal deve estar vindo da cabeça dele Então eu preciso chegar lá em cima Cara, sério? Ó o peru, ó o peru Caraca, meu irmão Ele vai subir o pescoção? Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh Catálogo de máquinas Essas são as máquinas que tem no jogo? Beleza Pescoção Corpo Apoio de escadas E radar Lá em cima Conversão de PSI E conversão de Caldeirão, né? Beleza, conversão disponível Será que eu vou subir nessa parada, mano? Não tem onde apoiar as mãos pra escalar as guardas Deve ter outro jeito Pera, macho que bonito, hein? Eu vou ter que subir aqui Toma! Óbvio que eu vou ter que subir aqui Ela não sobe Ah, tá Pense Não tem onde eu vou ter que subir Ih, caraca, morri Cara, não morri Porque o jogo não quis, cara Amanheceu Amanhece rápido nesse mundo, hein Não tem onde eu vou ter que subir Lá vem o bicho Ok Hold Droga Tchadolf de Colossos Irado, cara Não, 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 não Devagarinho Isso E agora, ali Vamos verter Nice Bom Bom, agora a gente continua Próxima missão Vamos descer de rapel Nível Nível 11 Cara, que maneiro, brother Cara, muito legal Muito, muito, muito legal Ataque por baixo Puuu Quero muito Isso me lembra muito O Shadow of the... Shadow of War, não Shadow of Mordor Muito parecido Boa, ataque forte Todos os ataques causam 15% ou mais de dano Prozida esquiva Ui Vamos pegar isso aqui O Shadow of Mordor Fácil Beleza Sempre gostei É um joguinho que a gente podia voltar a jogar, né, cara? Eu joguei tanto o Shadow of Mordor, cara Eu cheguei tão longe E do nada Eu simplesmente Não foi do nada Foi por conta do GTA V Eu joguei o Shadow of Mordor pra caramba Mas joguei, 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 joguei E aí veio o GTA V e... Me dominou Me dominou mesmo Bora, cavalo Bora 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 Boa Bom Galera, tá rolando uma paradinha aqui Eu vou ter que dar uma pausa E aí já já eu volto Segura aí